Você acredita em signos e horóscopos? Tem gente que pega isso e usa como uma regra pra vida. E outros acham que não passam de uma grande brincadeira, mas a gente pegou 12 personagens da Warner e olhou o signo deles pra ver se combina mesmo com a sua personalidade. Vamos ver? As pessoas de Ares são firmes, com instinto de liderança e costumam viver o agora, sem pensar muito no amanhã. Uma atitude que combina bastante com o Cavaleiro das Trevas. O Batman é o vigilante que sai pelas ruas sem medo de enfrentar todo tipo de vilão que surge pela sua frente e é um dos líderes da Liga da Justiça, o que faz com que a descrição do seu signo faça bastante sentido. As pessoas de touro prezam pelo belo e se entregam completamente aos seus prazeres. Combina bastante com o bruxo John Constantine, que em todas as suas versões se mostra alguém que conhece as belezas da vida e se entregou tanto, que acabou virando alvo das forças ocultas e do próprio Lucifer. O guerreiro Shaolin de Mortal Kombat é de gêmeos, signo com pessoas carismáticas, capazes de fazer bastantes amigos, algo que o Liu Kang consegue ao se reunir com os outros guerreiros de Mortal Kombat. Pessoas de gêmeos também mostram uma dualidade na sua personalidade, o que combina com um personagem que já morreu e voltou como inimigo zumbi. Os cancerianos são sonhadores e deixam-se levar bastante pelas emoções. Saber que a Arlequina é desse signo faz mais sentido do que a gente esperava. As pessoas desse signo também são gentis, românticas e carinhosas, o que combina bastante com a Harley, ainda que ela consiga ser assim com o Coringa e seja insana com todo o resto. Leoninos são conhecidos por gostarem de ser o centro das atenções, sempre buscando a plateia e os aplausos. Harry Potter, o garoto que sobreviveu, é um leonino nato, já que desde o primeiro ano em Hogwarts, ele acaba no centro das atenções e sempre se envolvendo em aventuras e lutando contra as ameaças. E você, lembra qual que é o animal que representa a casa de Grifinória? Pois é, justamente o leão. Os virginianos costumam ser pessoas observadoras e algo que ajudaria bastante investigadores, pois temos o Scooby-Doo como personagem que tem esse signo. O que faz sentido se a gente parar pra pensar que ele faz parte de um grupo de investigadores de mistérios. Tudo bem que ele consegue ajudar os casos meio que sem querer, porque ele tá sempre apavorado, mas o espírito observador tá lá. Librianos buscam o equilíbrio nas suas vidas e geralmente são bastante éticos. Isso não parece muito combinar com o libriano Lex Luthor, a não ser se você compra as ideias completamente distorcidas do bilionário. Ele acredita que a existência de um alienígena super poderoso torna os humanos seres menores, algo que ele não consegue aceitar. Ele preza pelo equilíbrio, mas de um jeito bem torto de se pensar. Pessoas de escorpião são perspicazes, curiosos, responsáveis e apaixonados. Características que combinam com Sirius Black, membro da Ordem da Fênix e padrinho do Harry Potter. O Sirius passou anos preso em Azkaban, mas conseguiu manter o seu espírito apaixonado e responsável pelo afiliado. Dick Grayson já foi acrobata, Robin e asa noturna, mas a sua personalidade casa perfeitamente com o signo de Sagitário. Otimista e jovial, o primeiro companheiro do Batman contra o crime pode parecer um pouco debochado e sem limites, mas ele sempre demonstrou lealdade e inteligência sempre que preciso. Pessoas do signo de Capricórnio tendem a ser bastante focadas nos seus objetivos, com propósitos e metas muito bem definidos. O Lorde das Trevas Voldemort é de Capricórnio e é possível dizer que ele consegue se encaixar nessas características, ainda que as suas ideias fossem completamente erradas. É claro que o Aquaman seria de aquário ou de peixes, né? O Arthur Curry, ele se encaixa bastante em algumas características do signo de aquário, sendo uma das principais a facilidade de fazer amigos, sua lealdade e espírito livre. Combina bastante com o estilão do Rei dos Mares. Piscinianos têm espírito inspirador e são pessoas com grande sensibilidade, capazes de entender os outros com poucas palavras. Provavelmente não existe personagem mais cheio de empatia que o Superman, não é verdade? Eles também conseguem perceber coisas com muita facilidade, mas vivem em conflito para conseguir se entender no mundo. combina demais com o Homem de Aço. E aí, fala pra mim, combinou ou não combinou a personalidade com o signo dos personagens? Coloca nos comentários aqui, qual personagem combinou mais com o seu signo? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui pra gente saber que você gostou. E a gente se vê amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo?